Que tal uma visitinha à Floresta Velha? Olá Toki Tokers! Hoje falaremos da décima, sim, da décima história não contada. E ela acontecerá na Floresta Velha. A história de amanhã será parecida com a história de dezembro, pois nós teremos duas histórias caminhando juntas. A primeira história eu tirei do livro A Sociedade do Anel, capítulo Uma Conspiração Desmascarada. Frodo, depois de passar inúmeros perigos, finalmente chega à terra dos buques e a sua casa em Cricôncavo. Lá, eles precisam decidir que caminho tomar até abrir. E eles decidem passar pela Floresta Velha, ao que Fredegar fica apavorado, pois as histórias que contam da Floresta Velha são horripilantes. E ele diz que nenhum hobbit se arrisca a entrar na Floresta Velha, ao que Merry responde. Ah, entram sim, corrigiu Merry. Os Brandeburgs entram, às vezes, quando lhes dá vontade. Temos uma entrada particular. Frodo entrou certa vez muito tempo atrás. Entrei diversas vezes, normalmente à luz do dia, é claro. Quando as árvores estão sonolentas e bastante quietas. Aí eu pensei, isso aqui dá uma ótima HNC. Então amanhã, nós vamos acompanhar essa visita de Frodo e Merry à Floresta Velha. Já a outra história que caminhará junto com essa, vem de outro livro. As Aventuras de Tom Bombadil. Sim, chegou a vez de Tom Bombadil no Histórias Não Contadas. Nesse livro, nós temos várias poesias. E numa delas, conta-se a visita de Tom Bombadil ao Velho Magote. O texto nos dá uma dimensão da profundidade, que é a amizade do Velho Magote e do Tom Bombadil. E é em cima dessa poesia e dessa amizade que eu fiz a história de amanhã. Eu procurei ao máximo manter a atmosfera da história original. E se eu conseguir ou não, quem vai julgar isso amanhã são vocês. Então se você gosta dos Hobbits, se você gosta da Floresta Velha, se você ama o Tom Bombadil, essa história é pra você. Dá um trabalhão fazer essas histórias, mas a gente faz com muito amor e carinho. Amanhã, a trilha sonora terá assinatura do nosso menestral do TT, Lucas Nogueira. Que deu aquele tom fabulesco que a história precisa. Se você gosta das histórias não contadas e ama esse quadro, não deixa de dar aquele joinha aqui, que ajuda muito a gente. E é claro, aquele comentário, nem que seja um ponto ou uma letra. O César sempre pede uma letra. Eu sou mais gananciosa, vou logo pedir três. H em C. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, você pode ser padrinho ou madrinha. Ou você pode comprar lá na nossa página do Submarino. Ou você pode comprar lá na Amazon com o nosso link. Qualquer coisa que você queira, não só livros. O que você quiser, só pede o link pra gente que a gente faz pra você. Ou assinar a Amazon pra não perder nada da nova série do Senhor dos Anéis que tá chegando aí. E também não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Então, prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. O que você quiser, só pede o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas.